Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes do jogo, afinal, hoje a Epic Games anunciou oficialmente o evento final aqui da temporada do capítulo 4, né? Eles colocaram um evento inesquecível, todas as coisas que você conhece vão evoluir, revelação memorável no final, 2 de dezembro de 2023, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, ou seja, no próximo sábado, não esse que está por vir agora, somente da outra semana, vai ter o evento final, tá rapaziada? E ele se chama Big Bang, ok, é um nome bem legal de evento, não vou mentir para vocês, e na imagem a gente pode ver algumas coisas bem interessantes, instrumentos musicais, que eu já vou comentar mais detalhes, a gente pode ver também uma roda ali, né, pelo que parece um pneu ali do carro do Rocket League, certo? Que a gente sabe, né, que vai ser uma grande novidade do próximo capítulo, a gente consegue ver também uma pequena lhama, que é uma relação com o Lego, tá? Que eu já vou comentar que pode chegar também no próximo capítulo, e claro, né, o foguete que vai ser o principal, né, digamos que o fator que vai causar esse evento ao vivo, afinal, agora a gente já pode ver a contagem regressiva acima do foguete no mapa e também no próprio lobby do jogo. E bom, hoje teve atualização, como eu tinha avisado ontem para vocês, não era esperado que ia ter muitos vazamentos, e realmente não teve, porém, um vazamento específico é bem interessante, acho que a essa altura muitos já devem saber, que é uma parceira com o Eminem, exatamente, o Eminem vai estar chegando ao Fortnite oficialmente. Eu já tinha comentado, inclusive, teorias dessa parceria há muito tempo atrás, não dá para dizer aqui que eu acertei, porque realmente foi há muito tempo atrás, tá ligado? Pode ser que naquela época que a Epic Games nem estava pensando nisso ainda, mas o que interessa é que a skin dele vai estar chegando no jogo, e não só isso, como ele também vai estar participando do evento final. Como eu acabei de mostrar ali, nessa imagem, a gente pode ver instrumentos musicais, que além de uma referência ao novo modo, né, festival que vai chegar, no modo musical, no próximo capítulo, que eu falei ontem, tem relação também, acredito eu, com o Eminem participando desse evento final, tá rapaziada? E claro que a skin do Eminem também vai estar chegando na loja, acredito eu, no dia do evento, né, não tem data melhor para isso, então se você curtiu uma das skins, já vai preparando os V-Bucks, são duas skins diferentes, beleza, que vocês estão vendo aí, não é uma skin, são duas, que vão ser vendidas separadamente, acredito eu, né, quem sabe vai ter o pacote por aquele desconto em V-Bucks, e as duas tem mais de um estilo também, essa skin dele, por exemplo, tem estilos bem diferentes, com máscara, mudando a cor da pele, muito louco, tá ligado? Então se você curtiu, já vai preparando os V-Bucks, tá rapaziada? E olha só, outra coisa, né, com relação ao evento, é parcerias acontecendo e aparecendo nesse evento final, o Janzitz comentou que esse evento final do capítulo 4, deverá ser o maior de todos em questão de tamanho, com mais de um giga e meio se juntar os 40 mais arquivos criptografados, além do Eminem, conteúdos do capítulo 5, como os modos LEGO, Rocket League Racing e Fortnite Festival, devem ser introduzidos durante o evento, como um gostinho do que está por vir, o evento contará com 6 fases no total. Então foi o que eu disse, essa imagem oficial do evento, já tá dando na indicações, dessas novidades que vão chegar no capítulo 5, então tudo isso vai estar aparecendo de alguma forma no evento, tá? Mas eu acho que ainda a parte principal vai ser o Foguete, afinal, como ele disse, vai ser 6 fases diferentes nesse evento final, e o Foguete, né, tem toda a relação ali com a história do jogo, vamos ver o que vai acontecer. E muita gente comentou que pode ter uma forte ligação com o trailer da temporada X, que foi a última temporada do capítulo 1, né, agora a gente voltou no tempo, né, vou dizer assim, a gente tá no capítulo 1, e, mano, se a gente analisar o trailer lá da temporada X, realmente, tipo, tem essa temática mais roxinha ali e tudo mais, que é muito parecido com a imagem oficial do evento, né, a gente pode ver o Jones ali, né, atravessando o tempo e tudo, então a galera tá comentando, né, teorizando, não é confirmado, que pode ter uma certa ligação desse trailer do Jones com o evento final, quem sabe ele aparecendo de alguma forma, alguma ligação disso ia ser muito louco, tá ligado? Imagina só se durante esse evento final, a gente, digamos, que entrasse no trailer lá da temporada X, que foi há mais de 3 anos atrás, seria loucura demais, talvez uma referência tenha, mas eu acho que uma participação gigantesca, não sei se vai ter, tá ligado? Afinal, o tema é parecido, né, viagem no tempo e tudo mais, mas enfim, eu já tô empolgado, né, a gente tá começando a criar teorias aqui, mas o que interessa, o evento, de qualquer maneira, vai ser muito show, a gente sabe que os eventos ao vivo são muito legais, a Epic Games, no último evento ao vivo que teve, que, se eu não me engano, foi de virada de capítulo, fez uma experiência bem diferente, né, utilizando recursos do Criativo 2.0, né, que tava pra chegar aí nesse ano, muita gente acabou não gostando muito daquele evento, mas esse aqui eu tenho certeza que a Epic Games já tá vacinada, já sabe o que a galera gosta, o que não gosta, então eu tô botando muita expectativa nisso, e se tiver ligação realmente lá com o capítulo 1 e tudo mais, na temporada X, como a galera tá falando, esse negócio de viagem no tempo, ia ser mais louco ainda, e claro, né, todas as novidades do capítulo 5 apareciam de alguma forma também, né, modo musical, também tem a parada do Emlyn, né, a parceria dele acontecendo durante o evento, e também o modo Lego que tá pra chegar, né, inclusive já puxando esse assunto aqui do modo Lego, eu não comentei muito com vocês, porque eu não tava botando muita fé que ia chegar no capítulo 5 também, mas pelo jeito tudo vai chegar no capítulo 5, tá ligado? A Epic Games enlouqueceu de vez. Olha só o que o Hans Hitz fala aqui, Mais detalhes dessa colaboração, parece que o modo será permanente, e não uma colaboração por tempo limitado, a experiência parece ser como um mundo aberto de Lego, você deverá ser uma minifigura de Lego no modo, o minimapa está configurado para ter uma neblina, semelhante ao do Salve o Mundo, alguns gestos estão sendo redesenhados para funcionar na forma de minifigura de Lego, parece que haverá fadiga de corrida, onde seu personagem fica cansado depois de correr por muito tempo, parece que será possível nadar, também deverá ter asas deltas, haverá diversos biomas, haverá lançadores para arremessá-lo a locais distantes, e a classificação indicativa está definida para 10 anos, ou seja, não recomendado para menores de 10 anos, e a gente sabe que isso é um detalhe muito importante, levando em conta que muitas skins estão bloqueadas, abaixo dessa idade, então o Epic Games vai acabar bloqueando muitas skins nesse modo Lego, mas como já falei, eles estão tentando melhorar essa parada e tudo mais das skins, é que a galera realmente não gostou nem um pouco, mas enfim, está aí mais detalhes sobre essa parceira, que também vai estar chegando no capítulo 5, eu não sei se vai chegar logo no início, porque tem muita coisa chegando, está ligado? Ontem eu até dei uma brincada com vocês, falando que a galera está chamando o Fortnite já de novo Mario Kart, que vai ter também agora o Guitar Hero dentro do jogo, e agora o Lego, está ligado? O Fortnite virou um mundo cheio de jogo ao mesmo tempo, e tudo isso chegando no capítulo 5. E para finalizar, só falando da tela dividida, muita gente estava reclamando, e hoje foi corrigido, a Epic Games colocou o seguinte no Twitter, a função de tela dividida foi reabilitada, com a atualização 27.11 de hoje, continuamos trabalhando em uma solução, para os botões prepare-se, e continuar jogando juntos, e traremos uma atualização para esta publicação, assim que isso for resolvido, eu vi muita gente falando da tela dividida, está aí a Epic Games solucionando esse problema. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito, comenta como que está o seu hype para o evento final, que vai ser uma mistura de evento musical, com coisas novas, chegando no capítulo 5, lançamento de foguete, vai ser uma loucura completa, acho que esse vai ser o evento mais diferente de todos, tá ligado? Colocando muitas coisas loucas aí ao mesmo tempo, meu hype está lá em cima, acho que dessa vez o evento vai ser muito insano mesmo, mas enfim, pode comentar claro, a sua opinião a respeito disso aí também. Então é isso manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!